Diadema 2 de 2 de 99 Saudades amigo Dexa, tudo bem? Espero que sim, e que esta o encontre na mais pura paz espiritual e que você esteja firme e forte Olha, por aqui nada anda bem A cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis Com a Lasma tudo bem, pois ela ainda é uma criança e não compreende as surpresas da vida Sabe meu amigo É, vou responder essa carta agora Mês de janeiro Ano 2000 Xadrez 509 Saudades amigo Alô, alô amiga, como vai você? Senti saudades, resolvi te escrever Espero que esta carta te encontre numa legal Com saúde, harmonia e tal Eu to por aqui, na fé, na paz Na correria, adiantos e mais Quase dois anos que a gente não se vê Vira e mexe, penso em você Me lembro das festas que a gente fazia Saia às dez da noite e só voltava no outro dia Que barato, só alegria Lembra, qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado, você também Lembra da Simone, da Neném Aquelas minas são problema Zoeira de montão, zoeira a noite inteira Natal de 97, passei na sua casa Muita treta, vários amigos na parada Sua irmã estava linda aquele dia Adriana, que gata, ave maria Foi da hora, Natal cabuloso Daria o que tenho pra viver tudo de novo Mas aí, me esqueci, perdi tudo Deu tiro no escuro, amigo, e perdi tudo Até aquela mina que dizia me amar E esqueceu, depois que vim pra cá É foda, a vida é assim mesmo Nem tudo é do jeito, do modo que queremos Infelizmente, retroceder Não dá mais, bola pra frente Assim que se faz Jorge cantou que Charles ia voltar E como Charles, eu também pode acreditar Com este dia, não paro de sonhar Quero ver o morro inteiro feliz e pá Velha camarada, obrigado pela carta Que saudade preta rara De cabeça erguida, logo vou sair pra vida Qualquer dia, eu vou te ver Velha camarada, obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida, logo vou sair pra vida Qualquer dia, eu vou te ver Eu recebi a carta que você mandou Fiquei desnoteado, aí, abalou Não acredito que mataram seu marido O Amarildo era meu amigo Sempre chegou comigo em várias fitas Difícil entender as surpresas da vida Ontem tudo bem com a família inteira Hoje um a menos, parece brincadeira Meu aliado respeitado no crime A inveja é uma merda Conheço esse filme Peço a Deus que vocês estejam bem E que meu tudo esteja em paz Aleluia, amém Aí amiga, hoje eu não tô legal Afetaram meu lado espiritual Vi um maluquinho me olhando diferente Com a maldade nos olhos, entende? A cabreiragem tomou conta de mim Eu tô esperto, ligeiro, enfim Quero saber o porquê daquele olhar Eu tô na abelha e vou enquadrar O que ele quiser comigo Eu quero em dobro Tô no veneno Tô disposto Aqui nessa porra é assim O demônio te atenta Planeja seu fim Que Deus me proteja Espero que não seja nada Mas se for, topo qualquer parada Aí amiga, este lugar É o inferno Aí deve ser caio mais um no quarto interno Viver na paz é o que quero Mas não aquela paz Fria de um cemitério Trâmpada para os meus pés É a palavra de Deus, Senhor Proteja este filho seu Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles eu também pode acreditar Com esse dia Não paro de sonhar Serei um vencedor Pode apostar E de cigarro e cigarro Lembrança nos olhos e baça A liberdade e dignidade São fogues patas na marra E a saudade invade Na velocidade do tempo que passa E aí, pode crer Um dia fogues pato você Velha camarada Obrigado pela carta E saudade preta rara Quero viver De cabeça em vida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Amiga Tô com saudade da quebrada Na próxima carta Me fale da rapaziada Como vai o Romildo e o Marquinhos O Robson O Ediberto e o Zinho Aí Pede pra eles me escreverem Diga que liguei Pra não esquecerem Que o cuidado é necessário Hoje em dia o mundão Tá cheio de otários Não pensam duas vezes Pra puxar o cão Aí já era Sobe mais um irmão Sair É arriscado demais A pedra tá em alta Derrubou a paz Dóias nas esquinas Provocam medo No nosso tempo Não era desse jeito Aí amiga Filme triste de ver Violência Marca registrada O que fazer No escardão Se escuta vários tiros E logo em seguida Mãe que chora Por seu filho Roberto Que Deus o tenha, mano Quem me contou a fita Foi o Luciano Ele também tá por aqui Me disse que na vila Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor por aí Quem sabe os irmãos Um dia compreendam Que o crime As drogas não passam de doenças É só cadeia Velório Destruição Tristezas em família Só decepção É necessário corrigir a postura Amor Justiça É a cura Bem Acho que já falei demais Acho que já falei demais Na próxima te escrevo mais Amiga minha Lembranças a todos Fiquei na fé Tô orando por todos Vê se não demora Pra me responder Tô com saudades de você Tô com saudades de você Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça em vida Logo vou sair da vida Qualquer dia Aí Tô com saudades de você Tô com saudades de você Querendo ser pro centro Mas aí Tô firmão Tô na correria Tô na paz Moro amiga Aí aí Me dá um beijo na Lais Fica na fé O Amarindo tá firmão Aí dona Maria O Roberto também Você tá na direita de Deus Tá ligado? Fica na fé Tia Se precisar Escreve aqui Gente tá nesse lado do muro Moro? Mas sempre tem uma voz ativa Aí fora E pá É só acreditar Deus é mais Eu tô voltando Tô na paz Aí Então alguma gente se encontra No mundão É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É o terror Meu estilo Meus planos de guerra Comunidade de morro Que não se rende a lei Na selva Eu sou mais um Parceiro desse submundo Trazendo a tona Notícia Solso por alguns segundos Falo do crime De um povo que sofre Enquanto nas mansões A minoria Transmota os cofres O burguês Discrimina Fala mal De mim De você Da sua mina Apoia A chacina Desmerece O artista O ativista Deturpa a entrevista Eu sou o plebeu Até cabeça E o apogeu No negro escravo Correu sangue Meu Meu ancestral Sofreu E o seu Raio político Eu sou a faca Que arranca sua pele A gaveta A gaveta Gelado O rádio É cão Do ML A CPI Da favela A luta Do vinil Contra a alienação Da novela Eu sou um povo Então posso ser o que quero Eu sou o baixo salário O incendiário Ou a coice E o martelo Eu sou o barraco De madeira Criança Que chega por falta Da mamadeira O catador No final da feira O sequestrador Sem resgate Muto, muto A discussão No debate O pitbull Que devora Era a atração Principal Daqui agora Eu sou o trator O rolo compressor Eu luto pela paz Em forma de terror Eu vim pra mudar o clima O talento Na rima Sai da reta Maluco Eu vou passar por cima É o terror É o terror Rec nacional É o terror Que chegou Rec nacional É o terror É o terror Rec nacional É o terror Que chegou É o terror Aí sistema Sou rap nacional Linha de frente Trema Minha mente Talvez algum humano Não entenda Será que algum Ciente só desvenda Esse mistério Eu quero gentilmente Eu quero raio-x No meu cérebro Eu quero saber Por que Eu penso diferente Quem morre no dia a dia Ladrão agente Da gente o desespero O sonho O pesadelo O sangue O crime está no ar E você é mais um herdeiro Vou novamente me apresentar Sou revolucionário Sonora Forma de pensar Eu sou um pá Relote a inscrição Pra receber o lote A bomba que explode Um batalhão inteiro A esperança O orgulho do povo brasileiro O sangue frio Cipã O prato vazio O fato verídico A letra que acelera seu batimento Cai-se a cua A sede de injustiça O ladrão que não deixa a pista Aquele que chega E aterroriza Nesse momento Eu sou constrangimento Eu sou o deteto O mendigo ao releto Eu sou o júri O réu O julgamento A absolvição O fim do seu tormento Ladrão Eu sou o povo Então posso ser o que quero O verme que corrói a madame No cemitério Até o osso trabalhador Sem nenhum real no bolso Louco, normal Revolução mental É o terror Niaga e prende Eu sou o rap nacional Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É, eu sei Não sou a Disneylandia Eu sou os becos As quebras escuras Da Finlandia As ruas As famílias Sem o básico O fim dos fins De semana Trágico Eu sou favela Sou viela Gosto na grande Japão Agora quem manda ideia Eu sou a cartilha Que ensina o livro Que liberta Ou contamina o cadeado Aliado A corrente O analfabeto Que surpreende Trabalhador Sem emprego Cidadão Que levanta Todo dia cedo Eu sou um crime Em pessoa A saída Pro moleque Que era à toa Eu sou um fruto Descubra meu valor Meu real teor Eu sou um som Que apavora O planalto Um invasor Mãos ao alto Se reagir Você está contra a maioria Periferia Meu cumpadi é a maioria Se está do nosso lado Se está do nosso lado Será um vencedor Mas se for adversário Ladrão Se liga na pinta Com certeza Na virada Do novo mineiro Futuro dos tolos Eu aviso Porque serão Hora de terror É o 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 terror, 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 é o terror Tático cinza 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 Esse daí, você já sabe Mais um jovem morto Pelos covards Prático cinza Prático cinza Pega a moral, dobrando a esquina É o Prático cinza Prático cinza Pega a moral no meio da negrina Prático cinza Prático cinza Pega a moral, dobrando a esquina É o Prático cinza Prático cinza Pega a moral no meio da negrina Prático cinza Prático cinza Minha mente adormece As minhas próprias vás começam a pesar Minhas palavras são lentas Nem mesmo eu consegui escutar A sensação que me dava que Na minhas costas eu carregava todo o peso da alma Caminhando sozinho Meus pensamentos se perdiam no ar O beck está queimando, fumaça sobe Eu tenho a impressão de estar ouvindo vozes Parado nessa estrada, fico pensando Pra onde esse caminho está me levando O corpo flutuamente adormece Levanto as mãos, faço uma prece O beck chega ao fim, sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Verdinase queimando, fumaça subindo E eu viajando no caminho Sentei na calçada, fiquei sorrindo Sobre coisas sem sentido Quando eu me liguei A noite tinha chegado E a loucura estava apenas Pode crer Apenas começando Pelo caminho eu via Muita gente queimando E lá do alto alguém consegue nos ver Dessa vida escura consegue nos proteger Sem que a gente ao menos sequer Consiga perceber Nas escuras ruas se encontravam pessoas com sonhos diferentes E no futuro se tornarão a mais desejada realidade Mas outros infelizmente nunca verão seus sonhos realizados A vida é assim, feita de sonhos O pé que chega ao fim e sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não A minha mente anestesiada Não percebia o quanto eu gritava Com a explosão da fogueteira que iluminava a nossa vila Flávia Enrolando um baseado com os irmãos Diretoria presente sem confusão Flor da vila, cruzeirinho e vai quem quer E noroeste é o dourado, canarinho, times do coração Cada um com a sua camisa com orgulho, não é não Pra finalizar, uma cerveja no Carlinhos Bar O pé que está queimando, fumaça sobe Eu tenho a impressão de estar ouvindo vozes Parado nessa estrada, fico pensando Pra onde esse caminho está me levando O corpo flutua, mente adormece Levanto as mãos, faço uma prece O pé que chega ao fim, sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não As horas vão passando, o sono vai chegando Meus olhos lentamente vão se fechando Dorme a última tragada, sento na calçada Fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não O corpo flutua, mente adormece Levanto as mãos, faço uma prece O pé que chega ao fim, sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Chega perto de mim, me deixa falar Cê vem de muito longe, vem me condenar O Brasil parece que não melhora nunca Dois manos causa o KS e a luta continua Sociedade nos condena, não nos ajuda Mas KS não esquenta a paciência Pode crer, somos nós, antissistema Televisão explora, lá fora ninguém percebe Rebelião deu ibope, virou manchete Tropa de choque entrou com toda maldade Somos presas fáceis da sociedade PMC, becos suaves tão ligados Que é verdade de mudar, todos tem capacidade No velho sonho do pobre, o mundo que não existe Playboy com tudo na mão Acha graça no que assiste, eles tem tudo na mão Não vivem como a gente vive, não precisam roubar Como pobres de honestidade, então venha pra cá e leve pra fora Cuidado Tento de mim, me deixa falar Cê vem de muito longe, vem me condenar Tento de mim, me deixa falar Cê vem de muito longe, vem me condenar Rebelião, ibope na televisão, muda de canal Não aguento mais ver isso não É sempre assim, bem assim que acontece Ou você condena, ou você esquece Gente que nunca correu atrás de nada E tem o que quer, sempre de mão beijada Cacificando a molecada de marginal 11, 12, 13 anos, acha que é normal Coloca dificuldade em todos os sentidos Diz que a maioria ali dentro tá perdido Insisto, a maioria não é todo mundo Gente desqualificada tá cuidando do assunto Inocente, que seja apenas esse ou aquele Não interessa, tem mais é que olhar por ele Ou será que aqui, pobre que não canta ou joga futebol Nunca terá um lugar ao sol Chega perto de mim, me deixa falar Cê vem de muito longe, vem me condenar Chega perto de mim, me deixa falar Cê vem de muito longe, vem me condenar Equalmente às oito horas, o que vou fazer agora? Poucos manos é que vão embora A violência é pra quem vai ficar Juro que não entendo Este lugar em minha vida Quero dar outro sentido Muitos como eu não queria ser bandido Quando tem motivo de rebelião Aqui ninguém presta Só tem ladrão Quero mudar este pensamento Como você tá vendo Muitos tem futuro, muitos tem talento Se tivesse alguma ocupação A garotada não estaria nessa não Neste lugar escuro nada acontece Fico feliz quando o dia amanhece A justiça não me deixa falar E sem ouvir a minha voz Me interna aqui neste lugar Chega perto de mim, me deixa falar Cê vem de muito longe, vem me condenar Chega perto de mim, me deixa falar Cê vem de muito longe, vem me condenar Como deve tá lá fora vários manos a mim Tem mano da Vila Ed, também doja de Brasil Aqui dentro da prisão vários manos ciente Tem quebrada Itaquera e cidade tirada Cada um convive aqui do jeito que pode Tem zona oeste, zona leste, zona sul e zona norte Esse é o sofrimento, o sentimento de dor Também tem vários manos que moram no interior Quem liga esse rap é o mano da Bela Vista Manda um salve no momento pra Baixada Santista A verdade é dita, não tem chupar depois Quem liga esse rap é 16 e é o E12 Também tem vários manos que tá na UE12 Tem mano da UE13 e também da UE14 Tem várias unidades, a verdade que comove Tem o E5, tem o E15 e a UE19 Tem a 16, essa verdade que é São algumas unidades da ferbenta a tua pé Chega perto de mim Me deixa falar Você vem de muito longe Vem me condenar Chega perto de mim Me deixa falar Você vem de muito longe Vem me condenar Chega perto de mim Me deixa falar Você vem de muito longe Vem me condenar Chega perto de mim Me deixa falar Você vem de muito longe Vem me condenar Chega perto de mim Me deixa falar Você vem de muito longe Vem me condenar Vem me condenar Chega perto de mim Me deixa falar Você vem de muito longe Vem me condenar Chega perto de mim Me deixa falar Você vem de muito longe Canções que um dia podem mudar sua vida Seus passos em falso Você é um fracasso Ouça Essa canção se conscientize Deixe de lado que te atinja Ainda tem poder te dar um abraço Seus passos em falso fazem você ser infeliz Pelo outro lado Eu sei sim Você é capaz de se libertar Dessa independência Que só traz muita infelicidade E um dia pode ter um final feliz O mundo não é uma maravilha Mas todos tem que viver Graças a Deus eu tenho força Coragem para vencer Sendo assim pode ver Pode crer que não estou enganado Eu não sou revoltado Só basta saber o que é certo ou errado O mundo tem vários lados E dependendo do lado que você estiver Seus passos podem ser sete palmos Pra baixo dos seus pés não Eu não queria não Eu não queria não Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar com o que sempre quis Quando a ilha passar Vai se acordar Quando a dor te chega Vai te saltar Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar com o que sempre quis Quando a ilha passar Vai se acordar Quando a noite chegar Vai te saltar Onde você estiver Recomeçando sua vida Com sua bolsinha do lado Pagando seus pecados Querendo ou não Você é um pobre coitado Vida fácil Como queria Seu pensamento e a lua Delirava com as mulheres dos seus sonhos Acreditava que era o homem mais rico do mundo Na ira sonhava Acreditava Estou do outro lado do planeta Terra Mas estava na superfície terrestre Curtindo rap Ideologia Não tinha sua riqueza Era viajar Na rocha todo dia Não Eu não queria não Onde você estiver Antes do sol brilhar Às sete horas Que dia lindo A brisa estia Toca a espera Um filho da rocha Que tem medo do dia Que lindo sol Em tocar o troco o dia pela noite Olho no meu olho cara Eu sou revoltado Eu estou enganado Mas meu pensamento Não vai à lua A verdade está aí No ar Cruado Fundo o coração Argumento perfeito Para se libertar Só não queira pensar Que está feliz Só não queira sonhar Com o que sempre quis Deixa ele pensar Que está feliz Deixa ele sonhar Com o que sempre quis Quando a ira passar Vai se acordar Quando a noite chegar Vai te saudar Deixa ele pensar Que está feliz Deixa ele sonhar Com o que sempre quis Quando a ira passar Vai se acordar Quando a noite chegar Vai te saudar Ei, mano Veja o seu mundo Um mundo obscuro Não muito seguro Espero que você Tenha consciência Não espalhe sua doença A mais ninguém Eu espero que Deus Ilumine o meu caminho E o seu também Amigo Me dê a sua mão Deixe eu tirar você do bolso O quarto e o cachivo no bolso Vamos alegremente caminhar Se você cair Eu te ajudo a levantar Conte com seu mano No que precisar Sua mãe já aguarda sua morte Pra chorar Seu pai, sua mãe, seus irmãos São coisas que é preciso Valorizar muito mais valioso Que seu cano Seu pai, sua mãe, seus manos Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar como sempre visto Quando ainda passava Vai se acordar Quando a noite chegar Vai te assaltar Deixa ele pensar Que está feliz Deixa ele sonhar Como sempre visto Quando ainda passar Vai se acordar Quando a noite chegar Vai te assaltar Deixa ele pensar E aí A noite chega, vai desandar Deixa ele pensar que está feliz Deixa ele sonhar como sempre que os Quando a ira passar, vai se acordar Quando a noite chega, vai desandar Segue a rima, o som número um, quem diria O hino nacional da peri, periferia Eu lembro bem, eu não esqueço Quanto custou, como sofri, qual foi o preço Pra ter, poder vencer, crer na verdade Poder ir mais além da criminalidade Aí, não desisti, esse é meu mundo Tudo gira em torno, juro Deixei de estudar, pra curtir o som Muitas vezes eu não fiz a lição de casa Com o barro e aprendi junto com o ladrão Que a real, a escola, não ensinava Mais que nada, um som do Jorge Ben Tocava no Neon, só função, 86 Eu, Julião, Micão, chinesinho Pro do maratão, aí, grande estilo Aquilo, na minha mente, vem com um brilho Um brilho ao destino, o prazer está contigo Com os mano, bam, bam, bam Casquina de pedrita, o som é sempre o som Então, segue a rima Segue a rima, então Eu digo, tim, tim, tom Eu sei, o rap é o som Eu grito, sou negão Fogo na palmeão Eu lembro, senhor tempo Ainda lembro, senhor tempo bom Como eu lembro, os primos vão tocar Pega a lona, olha o tempo Festa de quintal, é o que há, coqueluche Vou ouvir da Cuba livre Se balançar perfume Ninguém assume Tá limpo, já faz tempo Se a rima segue assim Foi assim, ainda lembro Tocou no rádio, endoidei Quase enlouqueci Kurt Snow O Dini com o Mudi Aí O Tchan do momento é RPM Vai curtir New Wave A mídia há de sempre Pouco preto na TV É lógico Mais uma vítima no livro Do Gato Barcelos Pouco Teco Cac Zero Que cheiro é esse? Maconheiro Só nego véio Espero Ser mais um gomo na corrente Produto resistente Seus manos são inteligentes A criatura Fica na sua O cão cachorro louco Aí Dono da rua De poupiana Segue seu drama Não vai parar Esse é o som Segue a rima Segue a rima então Eu digo Din din don Eu sei O rec é o som Eu grito Sonegão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor Tempo Segue a rima então Eu digo Din din don Eu sei O rap é o som Eu grito Sonegão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor Tempo Bom A rima é o que há Vários mano pra rimar Firmou Firmou Quem é esse ano paga A rima vai ligar Ligou Ligou Papai de mano De miliano Eu faço um pano Não é que abandonou Sossegou Só não tá bolando Deu um break Mas não esquece Curte um rap O movimento Não desmerece Faça um teste Pra confirmar Pra conferir Mano da antiga No desbaratino Tá aí Ouvindo rádio Comprando disco Contando história De balada No sofá Pra mulher Pro filho Vejo destino Quanto tempo Ainda lembro O bombojaco Ainda está inteiro Vermelho e preto De roleio Em quadro feio Da veraneio Hum Não teve jeito Foi embaçado Nem é bom lembrar Deus me livre Guarde ouvi Ele jogou pra cima 5 de 4 de maio Saidinha Porra como é bom Estar aqui Mudar de vida Na mó estica Na picadilha Bom malandro Ganha dinheiro Todo dia Esse é o plano Liga os manos Chama as mina Segue a rima Segue a rima então Eu digo Din Din Don Eu sei O rap é o som Eu grito Sou negrão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor tempo Segue a rima então Eu digo Din Din Don Eu sei O rap é o som Eu grito Eu grito Sou negrão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor tempo Segue a rima então Segue a rima então Eu sei Eu sei O que é o som Ele é o som Eu sei Segue a rima então Eu sei Você é o som em cada corpo uma alma que quando sofre chora, em cada olhar uma tristeza, de lutas sem vitória e incertezas, será que o paraíso existe, sofrimento, dor, será que o lutador resiste, eu não sei quem sou eu pra dizer, se as vezes perco a esperança e até chorei como criança, só peço adeus por outro dia e outra chance a mais, não vale a pena eu me armar, e depois falar de paz, mas se tiver que ser assim será, as vezes não dá pra evitar o imprevisto, ano 2000 sobrevive o amor em Cristo e muitos vão a casa de Deus como crente e honorário, sou uma carta fora do baralho, sou um coringa na mesa, sou pecador, solitário e sem igreja, nome troco, nome vendo, de fora vejo tudo, demorou mas percebi qual que é deste mundo, que nada na terra é azul, muito menos a cor do mar, é o céu que reflete esse tom em águas tristes, na terra como o sol, aquece meu coração e me ilumina na escuridão, sem fé em mim, se o ser humano não ama nem crê, não acredita em mais nada, e fé é a própria palavra, sem fé, sem fé, viver nesse mundo triste, só pra sobreviver aqui sobreviver na lei da selva é caçar o mais fraco, é chato com certeza, mas vem a lei da natureza, animal irracional, não pensa e age assim, diz pra mim, por que o homem assim, cheio de direitos que ele mesmo se propõe, tirando a vida do próximo, provando ser o máximo, causa do pano enquanto antecipa a sentença, os homens cruéis são Fieis a uma crença, quadrada e perigosa Enfiada na cintura, arma de fogo vai tornando a minha vida dura Ladrão, eu já vi muito disso Cabeça estourada, tipo sacrifício, foi difícil Ver que aqui na terra tudo vale nada E que nada está azul, a carne humana está manchada De vermelha, só sangue, jorrando a todo instante Deus, meu Deus, deve chorar bastante E nada da terra azul, muito menos a cor do mar É o céu que reflete esse tom em águas tristes Na terra, como o sol, aquece meu coração E me ilumina na escuridão Sem fé, sem fé, o ser humano não ama nem crer Não acredita em mais nada, me trai a própria palavra Sem fé, sem fé, viver nesse mundo triste Sobreviver nesse inferno, existe de sabedoria Dia a dia, após dia, momento a momento Cada minuto de vida tem valor Que muita gente nem sabe, nem procura saber O homem perde muito tempo destruindo as vidas Pra se dar bem e fazer coisas que até Deus duvida Não sou dramático, não, sou muito realista Ei, mano, dúvidas? Então, prepare teu coração A moça grávida morreu com tiro, é o bebê O pai estupra uma filha que teve o filho dele Deus, por que um filho? Só que a própria mãe, a mãe que mata o próprio filho A filha espanqueia o pai, o pai que destruiu a família A maioria é tudo pobre de dinheiro, rico de miséria E fraco de espírito Mas, são fortes pra matar, se tem que ser assim, será Na porta do céu, nem todos podem entrar Nada na terra azul, muito menos a cor do mar É o céu que reflete esse tom em águas tristes Na terra, como o sol Aquece meu coração e me ilumina na escuridão Sem fé O ser humano não ama nem crê Não acredita em mais nada E trai a própria palavra Sem fé Sem fé Viver neste mundo triste Mata Só pra sobreviver aqui Sem fé O cão de alimento que você impõe O diabo canta e você não come Na vida ou na morte, não tem valor Dinheiro É amor Sem fé O tolo despreza o fim dos tempos Sem fé E com certeza o homem até lá Até que a vida chegue ao fim Ah, nesse exato momento o cão de alimento está possesso comigo Porque eu sou mais um dos poucos que não vendem a fé pelo dinheiro sujo e fonte que ele me oferece Lúcifer Haja através de um coração vazio De uma alma sem luz Da mente perturbada Cujo cérebro já não pensa Ele faz um bom sujeito Se tornar um pilantra Frio Calculista Nesse mundo aí, ó Tenebroso Horrível Cheio de maldade Talvez ser a plantinha Sem fé Sem fé Tenha fé Preciso ter fé Dia nove de abril de mil novecentos e noventa e nove Chale Brown Jr. Disco dois União Paz Do lado leste da periferia de São Paulo DRS é o Matheus pra vida HC CH DMC Homens Crad Chale Brown Jr. Raja de Santos Diretamente pra vocês Entrei em cena Qual é o problema No R.B. hop, no reggae, no rádio, no rock Não tem stop Passando a mensagem pros mano Nada de engano Só pra você ter A nossa firma é forte E você pode crer Sou antipaga Pau Meu dilema nacional Me apresento Sou Raja da família Chale Brábrábrábrábrábrábrábrábrábrábrábrábrá Não vão descobrir Eu tô me enganando pela má vontade Tira esse cara de perto de mim Meu companheiro do páss Oferta de quem Ninguém vai consumir Não se veja na volta Na parte de você Chupa tem cúri Yeah, yeah Eles vão entender Não vão descobrir Tô me enganando pela má vontade Tira esse cara de perto de mim Meu companheiro do páss Não vai pra ninguém E vai consumir Quem se levanta no peste Não deixa o mate engolir Yeah, yeah, yeah Não deixa o mate engolir Ó meu escravo, eu sou na lasta Eu sou na do leste É HC que chega assim que chega Pra manter a letra ali É A, a banca é classe A Que quem fala é HC HC, 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 HC Revolucionário A letra fica pra você Não perde o crime O crime é o crime Crime organizado Do lado leste HC revolucionário contra A burguesia que nos aponta Como marginal Homens criminal Mentes criminal Lavagem cerebral Morte cerebral Sistema central Celel É trilha sonora do gueto de leste e oeste Norte e sul O negro Vem menos crime Sua sobrevivência Olha a carência Por aqui, por ali Só sangue que se vê Resumple a periferia que não acredita Confira que não acredita Confira, parabéns, parabéns Por aqui, por ali Só sangue que se vê Resumple a periferia que não acredita Confira, parabéns, parabéns Não tem flagrante, não Não tem flagrante, não Tá bom, você deu Subiu pra tocar Fim do sino Tem menos crime Não deixa de malandro Que é malandro Sempre segue o ritmo da pobre Assim, tá aí Como é Fogo na bomba Bebida Bebica Nada de chique Prefiro ficar na briga Sem desarrumar Um, dois Na bolsa Na droga fumar Um, dois Sem matar Rapaziada Filme Lega no céu E fica bamba Sem arma Sem droga Como vai, mano? Como vai, mano? É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui Tá perto do meu povo Não fujo desse jogo Abrigo de bandido Vai vendo é só perigo Na fita eu sou ladrão Agora o juiz Eu só queria ser feliz E como vai, mano? Entendeu na visita? Se liga nessa lista É só mais um, dois, três Anos pra sair Muitos já se foram Poucos estão bem Na viagem for além É ruim de existir Era uma vez A vida que traz uma serra Eu vou me jogar Tenho pilantra Querendo me furar Tô com saudades da minha mãe Se pá do meu chegado Até do baseado Cê pensa, meu irmão Já foram nove anos Agora faltam três Espere sua vez Além do mais O maninho cagueta Da área se foi E só na área O tiro é de verdade A guerra também Faça seu refém Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui Se liga, é quarta-feira A carta do irmão Chegou na quebrada Suja de sangue Mutila na prisão Somei três mais três Agora já são seis Anos pra cumprir O governo só sorri Transforma o cara quieto No look enfurecido Querendo matar Sem bíblia eu falei Só o crime na mão Se joga ladrão Se joga ladrão Eu firmo essa caixa Dois dias sem dormir Era uma vez A vida aqui Mano, mano, mano Não vá de engano Ser detento é foda Não cai de embalo Não morra assim Acorde dessa porra Olhe pra mim Não é bala de festim O pesadelo é real O cara Todos sem escolha Inclusive você A salva é perigoso E divertido Pare de ouvido A quem tá preso Nove anos Cê não foi de engano Como vai, mano? Como vai, mano? É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui Eu sou ZR e tô legal Levar tiro é natural Detesto a PM Odeia civil Na quebrada escura Simpa nem me fio Soldados do inferno Muita grade lá dentro Enchei esse detento Vai vendo Já tô na altura É muita loucura Não sinto meu pé Já sei qual que é Prêmio de gambé O que virou nosso humano Dizem que foi fuga Sei lá Ruim de escapar Bem fácil de morrer Eu se amordar pro proceder Eu tô legal de novela Tem uns cu rebolando na cena Tipo o bicho é de arena Se passei tá ligado A puta loira e seu rico ordenado Nada a ver com o fabelado Que nasce na quebrada E morre por ela Toma tiro e tenta ser feliz Mano me diz e paga O crime é caixão Morou meu irmão Rouba playboy você já sabe A polícia vem em cima E dita sua lei E transforma em finado Zoa seu passado vai vendo A sua cabeça é só um prêmio Como vai mano E como vai mano É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui Como vai mano E como vai mano É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui Como vai mano E como vai mano É só mais um, dois, três Um, dois, três anos Pra sair daqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ciclo! Ciclo! Anda na rua vendo o povo em desespero Brigando pelo melhor lugar Quem chega primeiro Vivendo pesadelo, acordado Correndo assuntado Cabelo! Com quem está do seu lado Vendo moleque viciado na televisão O baixo nível da escola e da educação A preta linda que não olha no espelho Tem vergonha do Nair! Um super herói com apenas doze anos Feliz da vida porque consegui um cano A piveta que já tem um pivete Que até dá uma madeira Quem manda ela se esquece Ambição, alto grau, apocalipse final Eu não consigo ficar na moral Famílias inteiras estão caindo na vala Vendendo a resistência E o pesadelo não parar Serão nem dias, é revistir Não posso dar as contas se o problema mora aqui Não vou fugir Evistir que não vi, nem me distrair Nem o playboy paga pau Nenhum maldade a seguir Sou fruto daqui Se fogo assomar Ei mano, chega aí Pra ser mais um braço Um guerreiro arregaço Bona o poder Será pega no sapato Sem barra Mentira em 70 sem falhar Você toava te da humildade Quase ser espaço Tu era W, u, h.W.tit Sé que não é fácil Sé que não é fácil Sequidão 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 Só cego não vê, meu povo é pobre, revista não lê Não entende, não tem informação, não estuda Nada muda, governo nega educação, controla o povo pelo dinheiro Cadê o dinheiro? O Fernando Henrique fez o Brasil virar o ponteiro no mundo inteiro É a mesma parte faria, agora faz o fome de aço no dia a dia Um, dois, três, quatro, cinco homens já está sério, eu falo nesse momento Paz, falou Sei que não é fácil, sei que não é fácil, não Sei que não é fácil, sei que não é fácil Sei que não é fácil, sei que não é fácil Sei que não é fácil, sei que não é fácil Não é fácil Não é fácil Sei que não é fácil Sobre o gado, eu quero ouvir ele inteiro pulando Eu quero ouvir ele inteiro pulando Eu quero ouvir ele inteiro pulando Eu quero ouvir todo mundo pulando Vem comigo ladrão Do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos vocês, moro Quem souber me ajuda Vamos lá, quero ouvir assim Sinto uma grande vontade de chorar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela no pátio, no presídio Numa triste tarde de dobrigo É foda, mano, você não sabe, é triste Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme Vejo as fotos penduradas na parede De madrugada quem deve é que treme Chora, sofre, pede pra não morrer E aí? Eu agradeço pela visita Graças a Deus ainda tenho família Tenho os conhecidos Tenho uma parte, mano Na rua, no presídio Uma parte, mano Que viramos pra puxar de detenção Atrocínio na ficha de um ladrão Sinto uma grande vontade de chorar Mãe, como vai lá em casa Como anda os manos da quebrada Diga pros manos que é uma delebrança Mãe, como vai lá em casa Como anda os manos da quebrada Diga pros manos que é uma delebrança Como anda lá em casa Como anda os manos do I&B Cadê o Keno? Estão todos em paz, tá valendo Veja só como que é este lugar Eu sinto cheiro de morte no ar Aqui raramente se fala de amor Aqui constantemente É puro sofrimento e dor Desespero, ódio, vingança Aqui não tem criança Nem me ligo nas lembranças Um regime cruel e interno Pra dentro do muro Verdadeiro inferno Fleta toda hora no meu pavilhão Então sinto uma grande vontade de chorar Mãe, como vai lá em casa Como anda os manos da quebrada Diga pros manos que é uma delebrança Dá um abraço bem forte nas crianças Mãe, como vai lá em casa Como anda os manos da quebrada Diga pros manos que é uma delebrança Você só não tem voz Aí Meu filho vem correndo e me abraça Eu já não contenho as lágrimas Todo dia na cela eu mesmo digo Mas parar de pensar é impossível Em liberdade fugir deste lugar Cadeia nunca mais detenção nem pensar Porque lá em cima fica a minha janela A minha bíblia, a minha chega Eu devia ter pensado na hora Agora é tarde, parceiro é foda Eu lá com o canhão na mão Dentro da mansão Caracol, a vítima, o patrão, o cuzão Meu parceiro se aproxima e fala Sendo o dedo, senta o maluco Vamos pular, vamos pular, vai Vamos pular, vamos pular, vai Canto o dinheiro e a joia os quis como um cofre Carro ligado lá fora A gente sai um pirote Tudo cedo na sequência, tudo combinado Lá no bolado, tudo esquematizado Será trágica a correria? Por quê? Imagina a nossa agonia Aí a reação Aí eu quero, eu nem pensei Segue frio até o meu... Veja só até que ponto que o dinheiro leva Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa Minha mãe, minha família, meu filho Numa triste tarde de domingo Sinto uma grande vontade de chorar Periferia, pode acreditar Ai, como vai em casa? Como anda os manos aqui na casa? Viva pros manos que eu manguei abraça Dá um abraço bem forte nas crianças Mãe, como vai em casa? Como anda os manos aqui na quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança Dá um abraço bem forte nas crianças Como vai lá em casa Vocês! Como anda os manos aqui na quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança Dá um abraço bem forte nas crianças Mãe, como vai em casa? Não guarda os manos da quebrada Diga pros manos que é uma relegurança Dá um abraço bem forte nas crianças Paz! Que Deus abençoe vocês! Que todo mundo com Deus! Falou ladrão! Valeu rapaziada! Que todo mundo com Deus! 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 Que todo mundo com Deus!